Fala galera linda do meu coração Estamos aqui pra mais um vídeo Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferentona Mas antes de tudo eu quero falar Tô aqui, tô aqui por vocês, tô aqui pra vocês E enfim, não deixem que nada destrua o sonho de vocês Não deixem que ninguém abale a estrutura de vocês E é isso, estamos aqui mais um dia Estamos aqui com um vídeo que vai ser demais E que eu tô até com medo porque nem sei o que vai acontecer comigo Com os meus pelos principalmente Neste momento eu vou trocar minha roupa Porque o que vamos fazer hoje? Não sei Conhecem essas fitas aqui né? É uma silver tape, no caso a minha é red É vermelhinha Que vai ficar lindo Mas eu vou fazer um vestido com essas fitas E vou sair na rua O que vai acontecer? Não sei Legal que tá calor E isso aqui vai ser muito quente Mas enfim Vou trocar minha roupa E vou começar a fazer um vestido bem lindo Bem esquerdo Bem style Troquei minha roupa E estou com as minhas fitas aqui Tô com medo Eu vou ficar depilada Gratuitamente Nossa Nossa Mano Isso cola muito Meu Deus Eu tô muito ferrada Vou deixar um pouquinho Para o meu guarda Senão eu não vou caminhar Né? Ai ele fica mó bonito Vermelhinho E se eu ficar em volta de ar? Eu morro? Legal Tudo por um vídeo Né? Top Você sabe que uma das coisas que eu ia te falar É pra você não apertar demais Né? Mano Olha isso A sua velha tá coisando minha pele Tá dando pra andar? Ah Dá Legal que eu tô reta O negócio achatou minha bunda Tô apertada Que tá mano Eu sou muito retardada Em vez de fazer um negócio mó Tranquilão Porque fazendo fácil Dá pra fazer difícil Né? Ah Agora tá maravilhinho Você vai fechar De tudo assim? Óbvio É um vestido Não é? Temos quatro fitas mesmo? Nossa Eu sou muito fora né Um metro e cinquenta e seis Peguei quatro fitas Se meu pai assistir esse vídeo Ele vai desmaiar Com certeza Ele desmaia Só de me olhar Provando vestido Não é justo Imagina isso Mano Sabe qual que é o foda? É que tá bonito Véio Foda Eu comprei vermelho Mói style Véio A parte é top Tem um monte de pelinho aqui Vai ser muito bom De tirar depois Ó Não tava tendo Se eu te fudeste Pra cortar Tá começando a ficar Muito difícil Preciso de um desodorante Tô suando demais Tá bom Fiquei Não era pra ser Essa agressividade Era só pra saltar Menina Deu leito É isso Eu vou pôr um salto Eu acho Pra ficar bem Um salto E uma bolsa Bem baladeira Tá dando pra se mexer Legal Só que não Mano Olha isso A minha pele Tá tipo Vindo pra fora Tá Mostra como é viável Esse vestido Pra todos os tipos De dança Carol Sertanejo Cadê o rap? Funk Dança Que conviciu Que conviciu Que você vai ter Parado no bailo Parado no bailo Ela ocupou Mano Estou me sentindo presa No próprio mundo Ai Ai Estou roper nas costas Eu não vou conseguir Não vou conseguir Ai Ai Meu pé virou Ai Filho Não vai dar Nossa Nossa Tio Eu devia ter Posso Soltar Antes Como é que eu vou sentar No carro Tá bom Ainda bem que eu tenho Alguém pra filmar Também Pra se eu desmaiar Me salvar Porque Achei Nossa Cara Isso aí parece capa de revista Hein Quero ver como Meu É muito duro Esse negócio Não deixa Nossa Ficou Ah Ficou Começou a sair Ó meninas Fica a dica Caso vocês não tenham roupa Tipo assim Ai Não tenho roupa Vou fazer um vestido De vestido De De Vestido De vestido Vou remendar Porque né Vamos ser justo Vou De ó Aqui É isso Pronto É isso Os filhos de moda Entram na cena Vamos sair de casa Mano Eu tô com muita Falta de ar Esse negócio Tá apertando Mas olha que bonito Que ficou Ficou bonito real Juro que eu usaria Parece um verniz Na real Parece uma fita Enfim né Se não for Pra passar um fiasco A gente nem grava Então Agora Só que um negócio É que agora Meus fiascos São em São Paulo Não é mais na gringa Que as pessoas Não me conhecem Não entendem nada Não sabem o que eu tô fazendo Aqui Todo mundo aqui Na minha região Me conhece Porteira do prédio Conhece Então eu vou pegar Umas reações Da galera Porque Não é todo dia Que se encontra Uma menina vestida De silver tape Então Eu saio de casa Mano Não mostro meu quarto Tá tudo almoçado Tá tudo almoçado Ai Ok Ai Por favor Me fala Que você fez isso De propósito Tá tudo almoçado Tá tudo almoçado Tá tudo almoçado Stop Tá com vergonha Acabei de ficar sem pêndo As pernas Pra descer As escolas Falou tudo E eu tô com vergonha De gritar Tem muita gente Nossa velha Tem muita gente na rua Vamos 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 Calma Mano Mas cara Tá tudo almoçado Ai Que engraçado Ai Que vergonha Eu tô com muita vergonha Se eu saísse na noite Assim Acho que tava tudo bem Só que de dia não Porque de dia Tá chamando muita atenção Tá curto Tá muito justo E aí Tá chamando atenção Por isso Eu acho Ah Não é porque é de silver tape Mas é que não dá pra ver A menina nem notou Parece que Parece verniz Velho História do meu vestido Meninas Ai Agora que a gente vai Agora que eu reparei Viu? Eu fiz tão bem o vestido Que não dá nem pra notar Que é de fita Velho Contratem Carol Brezolin Stylish Faço Vocês podem me chamar 11 e meia da noite Quando tiver saindo de casa Só eu maquio Eu faço cabelo E vestido Olha só Eu sou a stylist completa Legal que as pessoas Elas tão olhando Elas tão olhando fixa Aí quando eu olho pra elas Elas Disfarçam assim Tipo Nem percebi Olha o taxista lá Ai Ai Eu tô mais en choque Eu tô mais en choque ainda Porque eu pensei Que não ia ser tão chamativo Assim Eu vou conseguir Sentar Na moral Não vou conseguir Eu vou deitada Eu vou ficar Vai estourar Então vai atrás Ai já tá abrindo Esse é meio confortável Papi Vamos fazer uma viagem Eu tô me sentindo um salão Juro velho É uma desgraça Agora achei uma técnica Que eu vou segurar aqui E eu vim comprar uma água E passar um pouco de vergonha Porque Mano Tá todo mundo Olhando Eu estou En choque Vou fingir demência Vou fingir que tá tudo bem Esse é um vestido que eu uso normalmente Ninguém precisa saber Mano Eu não tô conseguindo Caminhar Queria muito Filmar A reação da galera Socorro Oi moça É um vestido igual o meu? É um vestido assim? Eu faço Ela não quer Ela não gostou do meu vestido Você não gostou? Você não usaria? Caraca Nossa Tio Eu tô chateada Moça Eu que fiz Tava achando Mó bonito Tô indo comer agora Tô sendo atacada por pombas Já faz Vou até olhar Pra que tempo faz? 4 horas Que eu tô vestida assim E mano Eu tô com muita falta de ar Então eu vou comer E aí Eu vou dar um tempo em casa Eu acho Porque na realidade Eu tava querendo fazer Tipo uma balada Ou alguma coisa Com o vestido de silver tape Mas enfim Se esse vídeo Bater 100 mil likes Eu vou pra balada Com o vestido de silver tape Fechou? Aí azar Falta de ar Azar O que for Eu vou ir Vestida de silver tape E já deixa o seu like Comente Se esse vídeo é maravilhoso E se inscreve Neste canal Ai velho Sério com o vestido de silver tape Dá um jeito sim Então é Você não consegue Eu consigo Tá muito apertado Muito Não consigo baixar mais que isso Vamos comer de perto Que é isso mesmo Quanto conforto pra comer uma salada Deixa eu sentar Espera Eu queria que estourasse Mas achei que isso era bem grande Eu não posso sentir isso Como assim tesoura? Tem tesoura dentro da minha bolsa Mas não dá pra terminar o vídeo? Mãe não Eu tô gostando de verdade Você vai terminar o vídeo assim mesmo? Mãe não Eu tô conseguindo Eu tô real Mal Real 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 Eu tô brincando É muito sério Eu tô brincando De verdade Isso que você tá no meio do restaurante Isso é tão normal É Entendi Bom galera É isso Nassei mal Real Eu tive que tirar Eu não ia aguentar ficar mais Nada Eu comecei a comer Eu não sei se meu estômago inchou Ou o que aconteceu Mas acho que o fato de sentar Apertou ainda mais A minha barriga tava apertando Demais Aqui na boca do estômago Tava apertando muito Mas é isso Foi divertido Pelo menos deu pra dar umas risadinhas Que a galera entrou no clima Que não é sempre que se vê uma menina vestida de silver tape Né? No meio da rua E lembre-se 100 mil likes E eu vou pra balada Vestida de silver tape Fechou? É isso Nois Mãe Olha isso Quando eu falei que tava apertado Eu não tava zoando Eu tô pingando Pingando Tá tudo molhado Que nojo Preciso trocar de roupa Tchau Tchau